Ai, ai, ui, ai calma, 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 ai, nem entrou ainda a música E foi em uma noite que tudo aconteceu, entre quatro paredes, só você e eu Te conheci novinha e não te dei valor, foi uma transa louca que você se apaixonou O A tá no 18 e hoje é só o dia, o sarra trans e fria, o sarra trans e fria Eu não sabia que você era tão tarada, o sarra trans e gata E foi em uma noite que tudo aconteceu, entre quatro paredes, só você e eu Te conheci novinha e não te dei valor, foi uma transa louca que você se apaixonou O A tá no 18 e hoje é só o dia, o sarra trans e fria, o sarra trans e fria, o sarra trans e fria O sarra trans e fria, 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 o sarra trans e fria Sarra trans engata, o sarra trans engata Sarra trans engata, sarra trans engata O sarra trans engata, o sarra trans engata Já sarrou, já transou E agora quer dar uma engatada? Segue lá, arroba Romário Paredão Oficial Segura a estampa E agora quer dar uma engatada?